Novo presidente, exercício, colegas vereadores, colega vereadora, o público que nos assiste aqui na tribuna e também pelos meios de comunicação e transmissão. Eu queria, primeiramente, me solidarizar com os funcionários municipais. Eu acho que repor a inflação, nós todos sabemos que ainda é pouco, porque o cálculo, todo o cálculo feito em cima de inflação, nós sabemos muito bem que as coisas não sobem só 7%. Uma série de mercadorias, de comida, etc., sobem 30%. Tem outros que chegam até a desaparecer por causa do valor. Mas eu também queria dizer o seguinte. Nós não podemos querer desviar o foco da discussão do aumento dos servidores municipais. Querer jogar os focos em cima de vereador, eu acho que é querer tampar o sol com a peneira. Se vocês dividissem aí o valor, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a Câmara Municipal, geralmente, sobra em torno de R$ 800 a R$ 1 milhão, com o orçamento dela, que ela tem direito por lei, para utilizar durante o ano inteiro. Se dividíssemos R$ 1 milhão pelos 6 mil servidores, isso daria R$ 16,66. R$ 16. Então, querer desviar o foco para cima da Câmara Municipal, nesse momento, não é o ideal. O ideal seria a gente fazer o que tem que ser feito. Nós deveríamos ter aí uma comissão dos funcionários públicos, acompanhando as finanças municipais, e bolar um jeito de, à medida do possível, que pudesse ser dado o escalonamento, primeiramente tem que ser privilegiado o funcionalismo para ter reposição, pelo menos, da inflação. Se vai ser feito isso no primeiro mês, três meses depois, mas, pelo menos, deveria ter essa sinalização. Se nós vamos ter que gastar dinheiro pintando a rua, das faixas, como eu já critiquei aqui, então que seja barrado pelas coisas que podem ser deixadas para depois. E aí o município, conforme a arrecadação for acontecendo, vai fazendo essa reposição. Porque, uma vez não feita a reposição, a perda do salarial vai ser real. Vai ser uma perda que, depois, para recuperar, isso realmente não vai acontecer. Então, vocês apenas assim, os vereadores com esse gesto simbólico de retirar o projeto de lei, e nós mantermos os funcionários da Câmara Municipal, no mínimo, os funcionários municipais tinham que receber o mesmo reajuste. Nem que, para isso, tenha que ser feito um acompanhamento das finanças municipais e ver de onde vai ser tirado isso no decorrer dos meses. Para que você chegue aí, no mais tardar, quatro, cinco, seis meses, com essa reposição tendo sido feita. Essa é a minha posição. Mas eu queria dizer para vocês que ontem foi o Dia Mundial da Água, 22 de março. Eu queria que vocês soltassem o vídeo. Nós estivemos ontem fazendo um plantio de árvores através da SEMA, do DAI, da SAGRA, dos Escoteiros Mirins, Rotary Club. Solta o vídeo só para vocês verem o que aconteceu ontem, a nível do batalha, eu já vou falando entre as falas. Pode soltar o vídeo. Olha o buraco. Olha o buraco. Vai, vai. Então lá tem um novo chamado... Onde pelo Dia Mundial da Água já havia sido feito um plantio, pelas crianças das escolas municipais e mesmo do Estado, de duas mil árvores, a nível das nossas nascentes. E o Córrego São José recebeu mais 600 mudas na manhã de domingo. Eu tenho certeza que todas essas crianças que estiveram lá plantando uma árvore para preservar um afluente do batalha, jamais elas vão esquecer do fato que aconteceu. E uma coisa que me chamou bastante a atenção... Eu gostaria que os funcionários deixassem eu terminar o assunto, depois eu toco no assunto do Vale Compris. Eu já escutei. Já escutei. Então veja só. Esse é o Córrego São José. Foi discutido aqui nessa Câmara que esse Córrego não estaria sendo usado na nossa estação de captação. Isso é uma inverdade. É uma inverdade. Eu estive lá, acompanhei o Córrego até onde ele ia e acabei vendo que o município já tem a utilização desse Córrego há muitos e muitos anos. Ele é utilizado na medida que o batalha não consegue suprir a nossa captação de água. Então o que foi falado aqui, que a cidade não utilizava o Córrego São José, não é verdade. Não é verdade. Está muito bem feito, inclusive, o desvio desse Córrego São José ao nível do batalha. Outra coisa que é importante... Aí as mudas todas plantadas. Parecia um formigueiro que em questão de minutos as mudas estavam todas bem plantadas lá. Outra coisa que me chamou a atenção é que a estação de captação ela está com uma vazão hoje muito interessante. Ou seja, aquilo que a gente estava querendo fazer e demos a ideia de fazer e demos a ideia de fazer eu vou mostrar para vocês agora no vídeo aqui, gente. Aqui está a estação de captação. Nós estamos com a estação de captação praticamente lotada. A água está transbordando em quantidade. Em quantidade. Em quantidade. E uma das ideias que nós já demos aqui essa estação de captação se ela for dobrada em volume de reserva nós poderemos ter 170 milhões de litros de água reservado aí. Ou seja, nós iríamos dobrar a captação dela aumentando a área de captação. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, Marquinhos. Porque enquanto nós estamos com a água sobrando a gente não pensa. Quando a visita que nós fizemos lá que esta lagoa estava totalmente seca é que a gente vê a gravidade. E foi muito prazeroso para a gente ver a quantidade de água que ainda passa. Está sobrando. Está sobrando na parte que você tem condição ainda quando está chovendo você consegue ter um acúmulo maior. Então acho que nós temos que fazer uma reservação maior. Às vezes que eu fiz visita aí isso estava simplesmente totalmente lotado seco. Não tinha rio depois que passava aí. Outra coisa que eu gostaria de dizer eu recebi um e-mail do munícipe pode cortar, pode cortar por favor o filme. Pode cortar o filme. Eu recebi um e-mail do munícipe Benedito Tangarelli ele mora na Águas Virtuosas e que me chamou atenção que ele tocou no assunto do assoreamento do Rio Batalha. como ele mora lá nas Águas Virtuosas constantemente constantemente os buracos ali são tampados com terra com entulhos etc. E a última vez por exemplo foram 50 caminhões uma chuva que dá lá depois arrasa tudo aquilo. E ele coloca aqui nós estamos a 250 metros do Rio Batalha ou seja toda a terra que está saindo das Águas Virtuosas está assoreando o Rio Batalha. nós não estamos tocando nesse assunto. Então a Águas Virtuosas no meu entender deve merecer aqui por parte da Prefeitura e por parte da Câmara uma atenção especial porque ela está assoreando o Rio Batalha todas as vezes que a terra está escoando. Uma coisa realmente que nós não estamos prestando atenção. Eu queria apenas me falta eu tenho apenas um minuto mas eu queria dizer para os funcionários como o pessoal falou do Vale Compras. Nós já discutimos isso daqui é um direito adquirido como alguns municípios já acabaram de trazer os seus os seus olerites de longa data desde o governo Isofilho vocês estão recebendo os inativos também o Vale Compras. Tem um advogado que na semana passada eu até li aqui o processo que ele acabou entrando dizendo que isso é um direito adquirido tinha que ser mantido entrou judicialmente a teoria dele até que se a prefeitura não contestasse a ação a ação dele seria válida não é? E o que tem que fazer? Se a medida jurídica não for por esse caminho nós temos que mudar o nome disso não é? Mas como o dinheiro está reservado eu acho que isso tem que ser mantido porque 300 reais 285 reais para quem está com 3 salários mínimos faz uma diferença muito grande pode ter certeza disso e aqui todos os vereadores votariam favoravelmente uma medida dessa se chegasse aqui na Câmara Municipal Obrigado presidente Obrigado Obrigado Obrigado.